Você já imaginou fazer um bolo utilizando leite fermentado? Não precisa de batedeira nem de liquidificador e fica super fofinho. Quer aprender? Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Para essa receita vamos utilizar 3 ovos inteiros com 1 xícara do leite fermentado da sua preferência, tá bom? Dá mais ou menos 200, 250 ml. Com 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, também pode ser o açúcar da sua preferência. Aí nós vamos misturar todos esses ingredientes muito bem. E é com a mão mesmo, não precisa de batedeira, tá? Aí agora eu vou acrescentar 1 xícara e meia de farinha de trigo sem o fermento. E já aproveita, coloca aqui embaixo nos comentários da onde você está assistindo esse vídeo para eu saber até onde as minhas receitas estão chegando. E aqui, gente, tem uma dica. A tampinha do fermento equivale a 1 colher de sopa. Então vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento para bolo e a nossa massa está prontíssima. Olha que massa linda! Como o leite também é fermentado, fica uma massa super fofinha. Mas aqui, gente, vocês não têm noção do cheirinho delicioso que fica esse bolo. É muito especial. Você vai levar para o forno, 180 graus, 35, 40 minutos. Ou até você perceber que ele assou assim, ó, muito bem. Agora, com ele ainda quente, eu vou fazer vários furinhos no meu bolo e vou regar com mais leite fermentado. E aí você utiliza o que você mais gostar, o da sua preferência. É só regar com bastante leite aí, ó, fermentado. Aqui eu coloquei mais ou menos meia xícara para regar ele bem, tá bom? Aí é só deixar ele descansar até esfriar. Gente, vocês não têm noção desse cheiro, dessa fofura, desse sabor. E bota aqui embaixo nos comentários. Vocês já comeram bolo assim? Já tinham visto essa receita? Eu simplesmente amei! É super fofinho, bem docinho, com café com leite, para mim, não tem nada melhor. Se você gostou desse vídeo, já compartilha com os seus amigos, curte e me segue para não perder nenhuma receita, tá? Um grande beijo da Gi e tchau, tchau! Tchau, tchau!